Fala galera, aqui quem falava Gabs manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje o que eu ia estar falando aqui das missões que lançaram hoje, né? As missões da semana 6 do passe de batalha, mano Bom, sem mais enrolação, vamos aqui para os desafios O primeiro desafio é para você vasculhar entregas de suprimentos Você tem que abrir 3 drops aéreos Não precisa ser numa mesma partida, tá? Pode ser um drop em uma partida, outro em outra, tá? Então é mais tranquilo Se você é iniciante e não costuma abrir muitas entregas de suprimentos Essa missão pode ser um pouco difícil para você Então eu recomendo você fazer essa missão no modo dupla, modo esquadrão Ou até mesmo no modo 20, equipe de 20, certo? Porque no modo solo eu sei que tem muita gente aí que não costuma abrir os drops Então o modo esquadrão eu acho que é o mais fácil de você resolver essa missão, ok? Então se você não se sente confiante em pegar drops aéreos Eu recomendo você fazer no modo esquadrão Lembrando que você precisa abrir o drop, não o seu amigo Se o seu amigo abrir, não vai contar na sua missão Você tem que abrir e não precisa ser numa mesma partida, ok? Pode ser em partidas diferentes Você ganha 5 estrelinhas de categoria do passe de batalha fazendo esse desafio Bom, você tem que causar 1000 de dano com escopetas a oponentes 1000 de dano você ganha 5 estrelas de categoria Bom, você não precisa eliminar o oponente É somente causar dano Escopeta acho que é a classe que o pessoal mais gosta de usar De arma, né? E acho que não terá dificuldade para a maioria das pessoas, ok? Bom, você tem que achar também baús no Lago do Saki Você tem que abrir 7 baús no Lago, mano Eu estarei mostrando aí para vocês onde fica o local dos baús no Lago do Saki Tem vários lugares aí no lago que tem baús Porém eles ficam bem espalhados Então é bom você cair numa área onde fica mais próxima ao meio, tá ligado? Aí você consegue ir tanto para um lado quanto para o outro Bom, essa missão talvez seja um pouco chata de fazer no começo Já que o pessoal vai estar caindo lá para fazer de uma vez por todas Eu recomendo você fazer essa missão no modo equipe de 20 Ou no modo solo No modo esquadrão acho que vai ficar um pouco difícil Já que o pessoal do seu time vai pegar baús E vai dificultar um pouco para você, beleza? Bom, fazendo essa missão você ganha 5 estrelas de categoria também E o último desafio que você ganha 5 estrelinhas de categoria do passe de batalha É para você pichar diferentes posters do Omega e do Carboneto Você pode usar seu spray, né? Em cima desses posters Estarei mostrando aí na tela o mapa de onde fica esses posters, ok? Pode ser tanto no Omega quanto no do Carboneto É só 7 no total Não precisa ser 7 em cada poster 7 no total, ok? E nesse mapa mostra apenas a localização de 9 posters Mas obviamente que tem mais locais no mapa onde tem esses posters, tá? Só que como a missão é para você usar spray em 7 posters Esse mapa já serve para você completar a missão Então se você cair no local onde está marcado aí no mapa Você irá encontrar um poster e completará a sua missão Então você vai lá numa partida, picha em 2 posters Vai em outro, picha em 2 e assim vai, beleza? Completando essa missão você ganha 5 estrelinhas e já fica felizão Agora vindo aqui para as missões que você ganha 10 estrelas de categoria Ou seja, uma categoria para cada missão que eu vou falar aqui A primeira é para você vasculhar entre um parque infantil, um acampamento e uma pegada Fica exatamente na posição B6 do mapa Logo embaixo aí do morrão que tem, tem um pinheiro E logo ao lado desse pinheiro tem uma marquinha no chão Bem fácil de localizar a recompensa É só você ir lá pegar sua recompensa e garantir sua categoria praticamente gratuita, né? Agora vindo aqui para a penúltima missão da semana 6 É para você eliminar oponentes com submachine guns, com SMGs E bom, você não precisa causar dano, é só eliminar, tá ligado? Então por exemplo, se você nocauteou um inimigo com uma shotgun ou com um rifle Você pode eliminá-lo com uma sub que você tem que contará com uma eliminação Porém, porém, escutem bem Eu já fiz o teste e não funciona tipo seu amigo nocautear um adversário e você eliminar com SMG Não contou, pelo menos para mim não contou Então você precisa nocautear pelo menos um oponente para eliminá-lo de SMG, ok? Eliminando 3 oponentes você já completa essa missão E a última missão dessa semana 6 do passe de batalha É para você eliminar oponentes na via do varejo Apenas 3 oponentes Essa missão não é tão difícil porque a via do varejo é o local onde cai muita gente Em qualquer partido, independente da direção do ônibus de batalha Então, mano, você não precisa resolver essa missão logo agora que ela for lançada Porque tem muitos locais que eles colocam para você eliminar oponentes Que são locais horríveis, locais que pouca gente cai E você é meio que obrigada a fazer a missão logo que ela for lançada Mas via do varejo cai muita gente, então você não precisa se preocupar em cair lá Então você tem que eliminar 3 oponentes É uma missão que eu considero tranquila Mas enfim, mano, é só questão de tempo também, beleza? E fazendo essa missão você ganha uma categoria do passe de batalha, mano Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo É um vídeo dando algumas dicas aqui, né, simples De como resolver os desafios dessa semana 6 Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostou, mande para seu amigo lá para ele resolver as missões também E deixa o like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! Fui!